A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 12 a 14 Naquele tempo dizia Jesus ao chefe dos fariseus que eu tinha convidado Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes Nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os colchos, os cegos Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos Em Jesus Cristo existe uma inversão das prioridades Da maneira de enxergar a vida, as pessoas, os acontecimentos Nós haveremos de aprender continuamente com ele A ter um olhar mais profundo, mais longo Olhar lá adiante Para ver o como Deus quer Que nós toquemos com o seu amor As pessoas mais necessitadas Pode acontecer Que estes pobres, aleijados, colchos, cegos Sejam pessoas muito próximas de nós Essa palavra provoca em mim uma reflexão Será que existe alguém bem perto Que se sente rejeitado, desvalorizado, não tocado Com o amor que eu devo viver em relação a todas as pessoas Sabemos ser muito grande o desafio Sabemos que tudo isso nos toca profundamente E haveremos de entender cada dia mais Que o amor precisa amar para amar Tocando na vida de todos Sem excluir ninguém E pensemos hoje nos mais pobres Nos pecadores Nas pessoas que nos incomodam Quem sabe nos critique As pessoas que não são simpáticas Aproveitemos a graça de Deus no início desta semana Pedindo que o Senhor mesmo Escancare Estas fronteiras Estas torneiras fechadas tantas vezes Da nossa capacidade de amar É palavra de vida eterna Estas fronteiras Estas fronteiras Estas fronteiras Obrigado.